Acontece até domingo a tradicional festa da paróquia Imaculada Conceição, aqui em Blumenau, vai ter uma programação bem especial para celebrar a padroeira da paróquia, né? E é uma festa muito legal que tem ali na Vila Nova da Imaculada Conceição. Mais informações aqui, ó, no Balanche Geral agora, vamos ver. Celebrada há 53 anos, a festa da paróquia Imaculada Conceição conta com uma programação religiosa e social cheia de atividades para unir a comunidade em prol da igreja. O Padre Hélio explica que a festa acontece em maio para celebrar o mês das mães, em homenagem à padroeira da paróquia. O dia da Imaculada é 8 de dezembro, mas aqui em Blumenau, o mês de dezembro, a maioria das pessoas chegando nesse período começa a viajar. Quem tem casa para a praia vai para a praia e é difícil organizar um evento na proporção que a gente faz aqui na paróquia. Então, se decidiu que seria melhor transferir essa festa para um momento que toda a comunidade pudesse participar. E o momento que eles escolheram esse foi o mês de maio, o mês da mãe das mães. A programação conta com missas todos os dias até domingo, com orações à padroeira e encontros de idosos e grupos de jovens. Em seguida, a tradicional festa toma conta do terreno da paróquia, com direito a bingo, roda da fortuna e o tão famoso churrasco de igreja. Voluntário da paróquia há mais de 40 anos, o seu Anilo explica que a festa reforça a união da comunidade. É uma comunidade muito grande, mas tinha pouco participante aqui, né? E hoje, então, graças a Deus, a gente conseguiu reunir mais esse grupo e a gente se dedicar mais. E a festa desse ano tem um gostinho especial para a paróquia Imaculada Conceição. Afinal, as obras de melhorias da matriz da igreja estão sendo entregues. E as reformas continuam durante todo o ano de 2023, de forma voluntária, pela comunidade, em prol da religiosidade da paróquia Imaculada Conceição. Eu estou trabalhando como voluntário na igreja desde outubro do ano passado, quando a gente formou a comissão para concluir a reforma da igreja, né? A gente passou por um período muito difícil, que foi a pandemia, né? A gente está tocando toda essa reforma da igreja com o grupo todo e essa festa vem coroar todo esse nosso trabalho. Ou seja, mostrar para a comunidade da Vila Nova e a comunidade de Blumenau, de um modo geral, o quanto é importante a participação de todos nessa atividade, nessa festa. A importância de manter viva essa festa é respeitar aquilo que os nossos antepassados criaram, o carinho e o amor com que foi escolhido este local. Você que está em casa, você é convidado a vir e participar desse momento de partilha, que é o momento de união, de família, o momento de estar aqui para viver a partilha, a solidariedade, o amor. O que é o momento de estar aqui para viver a partilha,